E aí galera, beleza? O André aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos iniciando aqui o episódio 8 da nossa querida e amada série de DripCraft. E bom galera, hoje é um dia especial, velho. Hoje vai sair dois vídeos de DripCraft no dia. Por quê? Porque eu quero. Porque eu sou bonzinho, gente. Mas, calma lá galera, eu tô com uma ideia de postar vídeo todo dia durante a semana. Durante essa semana inteira, eu quero me esforçar, eu quero postar dois vídeos por dia. Então galera, eu quero fazer o seguinte, eu preciso de motivação. E a motivação vai surgir de vocês. Deixem bastante comentários galera aqui embaixo, deixem muitos likes, porque eu vou ver isso galera, eu vou me sentir motivado. E aí sim, eu vou conseguir trazer dois vídeos diários aqui pra vocês durante a semana inteira. Considere isso como uma espécie de maratona de DripCraft. Bom galera, a gente tem muita coisa pra fazer durante a semana, então, velho, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Bom, primeiramente, eu terminei o episódio passado, né? A gente ficou de fazer a nossa fábrica, pra nós começar a colocar nossos maquinários lá dentro, né? Pra começar a organizar a nossa base, galera. Então, vamos começar o vídeo de hoje galera, da onde a gente parou no vídeo de ontem, né? Ó, então deixa eu mostrar pra vocês aqui galera, como que vai ficar a fábrica, né? Eu tenho aqui no esquemático certinho, deixa eu ativar, ó. Pluk! Olha que bonitinho galera, a nossa fábrica. Só que vocês percebem galera, que ele tá usando o bloco do Vanilla. Tá vendo? Eu fiz isso aqui, eu peguei da internet essa construção. Só que vocês percebem galera, que a fábrica aqui, ela tá usando o Bricks do Vanilla, né? Eu achei galera, que eu ia usar os Bricks do Vanilla. Mas, depois eu descobri galera, que tem como a gente fazer Brick com esses blocos aqui ó, que é o Terracota. É muito lindo, eu acho muito mais bonito esse aqui do que o Vanilla. Vocês podem ver galera, ele tem uma pegada parecendo mais barro. Ele parece mais tijolinho de barro mesmo, né? Aquele ali parece mais tijolinho industrial, né? Tem até a marquinha cinza aqui de cimento, né? E tudo mais. Então, eu prefiro muito mais construir com o Vanilla. Mano, por que que a minha casa tá com esses negócios de bambu, velho? Alguém andou trolando, velho, hoje. Nós aí. Ah, um bando de ordinarim. Olha a nossa fornária, o que que fizeram aqui, velho? O que que fez isso aqui? Eu vou achar, hein? Eu vou achar. Comenta aqui galera, quem que foi o ordinarim que saiu espalhando bambu? Eu vou pegar esse bambu, vocês vão ver. Vocês vão ver o que que eu vou fazer com esse bambu aqui, velho. Então, bora atrás galera, de Terracota, né? É o mesmo bloco aqui ó, que o Elkro usou pra fazer a estradinha. E Terracota, se eu não me engano, tem pra lá longe, né? Gente, eu preciso de ir atrás de uma ilha de slime, do slime verde, velho. Porque o meu estilingue quebrou e eu tô sem estilingue, velho. Tô tendo que andar a pé aqui. Se eu tivesse estilingue, era uma estilingada uma lauta cá. Então tá aí galera, Bioma de Terracota. O pessoal já andou minerando aqui, velho. Vou continuar minerando aqui. Galera, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. É só fazer assim, mano. A gente consegue craftar muitos bricks. Ah, inclusive galera, eu fiquei sabendo que na nova versão do Minecraft, eles vão adicionar o jeito de a gente poder craftar clay. Então vai ficar muito mais fácil da gente também craftar o brick na nossa nova versão, né? E vou falar um negócio pra vocês, galera. O brick é um dos meus blocos favoritos do Minecraft, velho. O mais legal é que a gente consegue fazer também bricks de outra cor. Vamos ver como que fica o laranja aqui. Olha o laranjão, velho. Olha, parece barro mesmo. Meu Deus. Não, eu vou tentar fazer aqui um degradê de brick. Será que vai ficar bom? Vamos ver aqui. Se bem que não tem muito degradê, né? Não tem muitas coisas que combinam com o brick. É, ué. Bom, galera, eu acho que eu catei muita terracota aqui, velho. A gente não vai usar tudo isso aqui. Agora vai dar embora pra casa. Bom, olha só. Aqui na schematic, ele tá mostrando que a gente vai usar pedra lisa. Aqui eu realmente vou usar pedra lisa, porque eu acho que vai ficar muito bom. E eu preciso assar essas pedras lisas. E eu vi que tem bastante gente, galera, que fez aquelas fornalhas boladas, né? E a fornalha que eu tenho é essa aqui, ó. Energicide Smelter. Ela assa um item de cada vez. Só que a gente também, galera, pode fazer um upgrade nela, né? Ó, a gente pode colocar o upgrade aqui. Eu acho que o Bruninho até colocou o upgrade de speed e o upgrade de energia. Mas não é esse upgrade que eu tô falando pra vocês, galera. O upgrade que eu quero falar é a gente aumentar esse slot. Sim, isso é possível. A gente pode colocar aqui, galera, se eu não me engano, até sete slots. Imagina só, ela assar sete itens de uma vez. Ela vai ficar muito roubada. Então, vamos ver aqui, ó. Energicide. Ó, vamos dar o upgrade nela? Eu acho que ela já vai pra dois. Pra nós o upgradear, é duas chapelotinhas dessa aqui. Eu acho que eu consigo, velho. Deixa eu pegar ela aqui. Vamos ver, ó. Eu já o upgradeei. E pra nós... Tem como o upgradear mais? Uh, vou usar esse negócio vermelho. Ah, eu não tenho, galera. Eu não tenho, velho. Nossa, cadê meu zyro? Meu Deus, roubaram tudo meu zyro, gente. Caramba, velho. Eu tinha um monte, galera. Eu tô falando pra vocês. Vou ter que ser obrigado a fazer um negócio aqui. Já que roubaram meu zyro, eu não queria fazer isso porque isso aqui é um salto, galera. No upgrade, né? No nosso avanço muito grande. Eu queria poder fazer uma query pra eu conseguir muitos zyros. Mas eu posso pegar o DNA de um Iron Golem e colocar nessa mob cage, que é basicamente uma farm infinita de itens, né? Só que deixa eu ver aqui, ó. Pra nós fazer com o Iron Golem, depende bastante da seringa, né? Se vai usar uma seringa de diamante, se vai usar uma seringa de netherita. Olha aqui, galera. O Iron Golem, ele vai usar aqui uma seringa de diamante. A gente vai precisar de um bloco de diamante e um diamante. Que droga. Eu acho que eu não vou ter um bloco de diamante aqui, velho. Se pá rapelado também. Eu tenho... Mano, eu tenho... Eu tenho perfeito a quantidade ideal, velho. E não acredito. Beleza, gente. Olha só. Tô com a seringazinha aqui. Eu vou spawnar um Iron Golem. Será que eu consigo pegar dele? Eu consigo pegar do meu próprio bicho aqui, velho. Tá, ele fala que vai usar bloco de grama ou trigo, né? Eu acho que eu já tô com trigo ali. Deixa eu ver. É, eu já tô com trigo. É só a gente clicar aqui, ó. Ah, tá funcionando. Galera, Rei Bate. O Iron Golezinho? Tá nascendo um Iron Golezinho ali? Vamos ver. Olha o Iron Golezinho! Vai que bonitinho! Beleza, gente. Temos uma farm de ferro aqui, velho. Eu não queria fazer isso. Eu fui obrigado a fazer isso, gente. Que fique claro aqui, hein? Mas, pra agilizar nosso trampo, né? Vamos roubar uns ferros aí, galera. Ladrão! Ladrãozinho! Só pra nós tentar o purguei da nossa fornalha. Tex! Tex! Desce aqui embaixo. Aqui, querido. Tô aqui. Então, só falar pra você que roubaram tudo o meu zairo. Ah, rapaz, roubaram mesmo? Você não tem um zairo pra me prestar aí, não? Cara, pra me prestar, infelizmente não vou ter, mas pra sua sorte. Opa, zairo. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Que isso? Isso aí? Lojinhas! Lojinhas! Ah, velho. Você tá vendendo. Quanto que é o preço aqui? Deixa eu ver. Ó, 20 reais no bloco e 5 conto. Eita! Pera aí, eu vou lá pegar o dinheiro, então. Calma lá. Fica aí. Que isso, galera? 5 reais, 5 conto, 20 pecs de bloco, velho. Caraca! Legal que a gente não vai nem precisar roubar, né, velho? A gente vai comprar e vamos ficar com a consciência limpa aqui no servidor. É verdade. Vamos comprar 40 pecs de bloco. Aô, Tex! Aô, Daletinho! Trouxe o dinheiro aqui. Aí, ó, meu querido. É só você clicar aqui na máquina, aí vai ter um lugarzinho pra você colocar o dinheiro, aí você coloca, aí você vai ficar com saldo dentro da máquina. Aí você clica lá nos ferros, aí você vai conseguir pegar o ferro até o seu saldo zerar. Peguei, velho. Peguei aqui o pecs de bloco. Olha aí, ó. Peguei, mano. Comprei aqui os pecs. Quanto? Eu comprei... Eu coloquei 40 reais na máquina. Consegui aqui dois pecs e pouco. Dois pecs? Ó. Dois pecs de bloco. 20 iron bloco. É 5 conto cada 20 blocos. Mano, ajudou eu, hein? Salvou minha vida, Tex. Pecs. Ô, meu querido. Eu que digo, velho. Muito obrigado aí por testar minhas máquinas. Aí, ó. Tem comida aqui e tem couro aqui também, ó. Não, não. A comida eu tenho bastante também. Tô safe. Ah, mas infelizmente, ó. Se o pessoal for reclamar do preço, é porque a máquina não deixa eu deixar a comida um pouco mais barata. Tem um limite de preço. Ah, verdade, né? Mas esse aumenta o tanto de item, né? Que vai vir pelo cincão. Mas pior que não, nem dá, mano. É tipo, cada item eu tenho que colocar um, tipo, não é por pack, é por item que eu tenho que colocar o valor. Ah, entendi. Aí, tipo, eu consigo colocar no mínimo 10 centavos por item. Eu não consigo fazer menos que isso. Eu conseguisse fazer menos que isso. Entendi. Mano, mas o voedão lá, velho. Tô culpadão aqui, mas brigadão pelos ferros, velho. Ô, tamo junto, meu querido. Beleza, gente. Saímos aqui com dois pecs de bloco diário. Agora eu não vou precisar de diário pro resto da série, velho. Bom, sabe o que é legal, galera? É que como a gente tá numa vilinha, eu posso sair do servidor e posso voltar só amanhã, pessoal, tá carregando as chunks, né? Eu posso voltar amanhã e ter mais iron do que eu comprei aqui, velho, por causa da farmzinha. Então é isso, galera. Tô fazendo aqui bastante desse infusor de alói pra nós começar a upar a nossa fornalha aqui, ó. Aí ela vai ficar bolada. Ela vai ficar da hora. E vamos lá. O burguê tá na nossa maquinazinha. E... Taran! Ela já tá no advance de smelter. E vamos ver, galera, pra quantos slots que isso aqui foi. E paran! Olha que da hora, galera. Eu já consigo assar cinco itens de uma vez. Então eu vou colocar minhas pedrinhas aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês que legal, galera. Eu consigo colocar pra um pack ficar em uma base, né? Ou consigo vir aqui, ó. Autoshort. O que ele vai fazer? Ele vai automaticamente dividir pra todos aqui, tá vendo? Isso é legal, porque daí assa muito mais rápido, né? Quando cai o pack aqui, ele não fica assando um pack só em um slot. Ele divide o pack em tudo. Que bonitinho! As pedrinhas indo embora. Olha que da hora, velho. A few moments later. O que você tá espionando eu aí, ordinário? Calma aí, eu tô terminando meu vídeo. Ah, deixa eu terminar com você aqui, então. É isso aí, galera. É isso aí, deixa eu te like. Tamo junto aí. Vamos lá ver o tamanho aí, galera. Vamos lá ver o tamanho aí, hein? Tamo junto, viu? Tamo junto, deixa eu te like aí, galera. É isso aí, galera. Tamo junto. Fica no canal também, galera. É isso aí. Fazendo de automática. Valeu, valeu. Então, galera, olha só. Olha o tanto de pedra que já sou aqui. Em questão de minutos, velho. Minutos. Mano, essa fornalha aqui é muito boa, velho. Ela é muito boa. Tem como, galera? Dar o purgade máximo nela. Que ela tá aqui, ó. Deixa eu ver. Ela tá na advanced. Se eu não me engano, chega até na elite. Beleza, galera. Bora fazer aqui, então, a fundação da nossa fábrica, né? Ó, vamos colocar dois blocos aqui. E a gente vai fazer na fundação dela. Calma lá. Pera aí. Aqui a gente tá usando também blocos do vanilla, né? Será que a gente não consegue passar pelo teaser, não? E conseguir uns bricos muito mais bonitos? Olha, galera. Tem aqui muito bloco aqui, ó, de brick. Beleza, gente. Mudei aqui a textura do bloco. Acho que foi um pouquinho mais bonito. Ela ficou mais rústico. Aí, gente. Beleza. A fundação da nossa fábrica está feita. Mas ficou perfeita, velho. Ficou num lugarzinho legal aqui. Como é que vai ser provisório, né, gente? Meu Deus, tá uma baleia, velho. Eu tenho alguma coisa aqui? Tem meu panda, né? Cara, será que a gente consegue pegar aquela baleia, velho? Vou deixar na casa de alguém aquela baleia. Fica aí, panda. Ah, galera. Não dá, velho. A Mob Caption não pega. Bom, enfim. A gente pode fazer isso aqui mais rápido. Eu acho que é o End. End. Aqui, ó. Olha o tanto de varinha, galera. Varinha de ferro. A gente vai conseguir construir isso aqui muito rápido. Tá, vamos ver aí. Nossa. Olha agora ali. Sai daí, ordinário. Olha que salafrário, gente. Meu Deus. Quebrou já, velho. Tem como a gente fazer de obsidia. Infinity End. Nether Star. Cara, eu vou fazer isso aqui depois, quando eu tiver aí Nether Star, velho. Porque essa varinha aqui é muito top. Ah, se você se perguntar pra mim o que tá acontecendo aqui, eu não sei. É foto de remédio. Ah, eu acho que tá ficando bonitinho isso aqui, galera. Bora fazer o testezinho pra ver como que vai ficar o nosso degradê de brick. É igual ali na casa, ó. Eu fiz aqui, se eu não me engano, com o terracota normal e a vermelha, né? Só pra dar esse efeito aqui. Porque o vermelho, ele combinou com essa madeira da porta, né? Então deixa eu pegar aqui. Vamos fazer com a laranja. Então vamos lá, galera. Vamos fazer aqui, ó. Pequenas marcações com brickzinho laranja. Cara, esse negócio agora tá atrapalhando eu, velho. Ele entra no meio do bloco e eu não consigo colocar. Lazarentim. Olha aí. Vá pra lá, ordinário. Tá, eu acho que eu deixei bem... Meu Deus do céu. Esse ar é o gole, velho. O bicho desgramado, velho. Olha onde que ele vai subir, velho. É, agora você não consegue subir, né? Eu sou o Lazarentim. Beleza, galera. Fiz aqui a paredinha com o degradê de brick. Vamos ver se ficou legal. E... É. Eu acho que ficou legal, velho. Mas eu acho que ia ficar mais massa se fosse invertido. Não sei. Parece que essa parte que é mais escura. Então... Mas eu gostei, galera. Deu um negócio a mais, né? Vai ficar um negócio mais... Vai dar pra ver que foi mais trabalhado a nossa fábrica. Tá, vamos ver as paredes, galera. Invertido. Bom, pessoal. Terminei de fazer aqui a nossa fábrica. E olha como que ela ficou. Tá, 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 tá. Olha lá, ela ficou muito bonitinha com esses novos bricks aqui de terracota, galera. Que bonitinho, velho. Bom, veio um creep ordinário e explodiu bem no meio, cara. Eu tenho que falar pra eles. Desabilitar esse negócio de creep, velho. A gente joga tanto em série multiplayer, galera. A gente meio que acostumou ao creeper não explodir as nossas coisas, velho. Aí aqui esqueceram de desativar. Bom, eu sei que ela tá meia jogada aqui, gente. Mas eu pretendo limpar essa área. Arrumar o terreno e tudo mais. Fazer vários caminhos. Vai ficar um negócio bem bonitinho. Vai ficar um negócio bem aconchegante. O que eu preciso fazer agora, galera, é pegar todos esses maquinários aqui, meu. E dar um jeito de organizar eles tudo aqui dentro, né. Então, bora fazer isso. Deixa eu só organizar meu inventário. Cara, tem que tomar cuidado, mano. Que isso aqui tem a ordem certinha. Se eu bagunçar, velho, molhou. Beleza, gurizada. Olha só. Coloquei aqui nossa máquina que vai triplicar minérios desse quentinho. E as outras máquinas eu coloquei aqui, né. Depois eu dou uma espalhada melhor. A gente também pode tentar dar uma decorada aqui nesse ambiente que ficou vazio, né. Mas, obviamente, que vai vir muita mais máquinas pra cá, né. Tipo, por exemplo, aquelas máquinas do Quaid que são gigantes, velho. Ó, o que eu preciso fazer agora, galera, é o seguinte. Fazer o cabeamento. Eu tô com 26 cabos aqui universais. Deixa eu pegar mais. Eu vou ter que usar bem mais porque eu quero fazer um negócio escondido. Bem compacto. Nossa, galera. Tá da hora isso aqui, hein. Ó, tô acendo umas pedras aqui. Já deixei bem escondido os cabeamentos, né. Passei tudo por baixo. Agora eu preciso fazer o seguinte. Ligar esses três moinhos de vento que eu tenho em cima do telhado aqui, galera. Porém, eu acho que eu vou fazer um pouco mais de energia porque isso aqui não vai dar conta. Eu tô querendo, galera, o purgadar essas máquinas ainda hoje. Gente, olha só. Tô com bastante aqui a advance de control circuit. Vamos tentar o purgadar essas máquinas também pra transformar tudo em elite. Meu Deus, velho. Porque ele tá muito roubada. Mano do céu, que bicho bizonho que é isso aqui? Caraca, eu dropou um mark of não sei o que lá, velho. Sei lá que é isso aqui. Beleza. Mais uma máquina purgadada. Caraca, galera. Tá ficando da hora aqui, hein. Tá tudo ficando purgadado. Tudo com bastante slot. A gente basicamente quadruplicou a produção de triplicação de minérios, né, gente? Olha só o tanto. Mas eu acho que eu vou ter que também dar um purgad nessa máquina aqui, ó. Deixa eu ver se tem como. Ah, não. Ah, na verdade tem sim, ó. Não, não tem mesmo não, velho. Eu acho que ela não precisa de purgad. Gente, olha só. Fiz aqui mais quatro ventiladores desse aqui. Agora nossa energia vai começar a dar um up aqui, né? É isso, galera. Máquina super purgadada. Nossa fabriquinha saiu do papel. Deixa eu pegar uns minérios. Vamos fazer um teste pra ver a velocidade que isso aqui tá triplicando. Cara, eu não sei se esses minérios que eu peguei aqui dá pra triplicar, galera. Eu acho que eu vou ter que fazer mais ou aproveitar que eu fiz bastante coisa de energia. Dá pra nós começar a fazer a nossa query. Nossa mineradora automática. Tá, vamos ver se esse minério aqui duplica. Ó, não duplica. Não dá nem pra colocar esse zinc aqui, velho. Tá, o alumínio eu tô ligado que vai. Não! O alumínio também não triplica, velho. Olha, nem o cobalto. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu roubar um minério de alguém aqui. Ô, Pedrux. Oi. Eu fiz ali uns maquinários, aí eu precisava de uns minérios pra testar. Vocês não tem uns minérios aí, não? De ferro aí? Minério em minerado. Não é já processado, não. Pra mim triplicar pra vocês. Aí eu depois trago triplicado. Tô, eu tenho só 32, velho. Pode ser, velho. Pode ser. Olha, Pedrux, já eu trago pra você. Valeu, aê. Vou ganhar ferrinho de graça. Então, vamos lá, galera. Eu tô aqui com 32 ferrinho. Deixa eu colocar aqui, ó. O short também, né? Pra ele espalhar. E vamos lá, ó. E tem como a gente também, galera, colocar mais o purgades ainda. Tá aqui, ó. Ele já tá com o purgades de speed e o purgades de energia. A gente tem que colocar shorts em tudo aqui, ó. Mano, olha a velocidade disso aqui, gente. Olha essas máquinas trabalhando. Que bonito. Nossa, galera. Só o oxigênio não tá dando conta, não, velho. Vou ter que colocar um purgades de oxigênio aqui. Nossa, olha que da hora, velho. Eu tenho como deixar privado as coisas, ó. Private, 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 private. E ninguém vai mexer, velho. Ninguém vai mexer. Se bem que caiu, ela comprou aqui, né? Pra mim. Ela pode mexer com as minhas coisas, velho. Mas eu vou deixar privado por enquanto. Só na zoeira. Nossa. Trinta e poucos minerinhos de ferro eu transformei em um pack e meio, velho. Três vezes. Deixa eu lá devolver o Pedrux. Aí, ô Pedrux, toma seus ferros aqui, velho. Um pack e meio, que eu tripliquei eles. Você tá triplicando minério? Tô triplicando já, velho. Ô, peraí que eu vou pegar os meus, então. Calma aí. Não, não, não. É de 50 conto aí, velho. Bom, galera. Nossa fabricazinha saiu do papel. Estou muito feliz. Agora eu vou trabalhar pra arrumar esse terreno aqui. Deixar o negócio muito mais a conta chegante. Mas isso aqui, galera, vai ficar pro próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe muitos likes, galera. Porque a partir de hoje vai estar saindo aqui dois vídeos por dia. Então não perca, galera, que hoje mais à tarde vai sair mais um vídeo de DripCraft. Então se inscreve no canal aí pra você não perder, garotinho. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês hoje ainda. Um grande abraço. Falou. Fui. Fui.